Presta atenção nessa próxima reportagem aqui. Olha só o que aconteceu hoje em frente ao hospital do câncer. A viatura do comando, o comandante do quinto batalhão estava passando por lá e viu um camarada ali sentado numa cadeira de roda, se passando, sabe por quê? Pro cadeirante. Ele fingia que era um cadeirante pra pedir dinheiro das pessoas, pois esse sem vergonha, inclusive, foi filmado lá mesmo, andando tranquilamente lá. Ele foi abordado pela polícia militar e foi levado pra delegacia pra prestar depoimento ao delegado. Este homem de pé, com os braços para trás, foi preso pela polícia militar ao lado do hospital do câncer, que fica na rua Lucília Balalai, no Jardim Europa, na Zona Sul. Ele é o mesmo que aparece nesta foto sentado em uma cadeira de rodas. Identificado como José Aparecido Marques, 58 anos, ele se passava como cadeirante para obter dinheiro das pessoas que frequentam o hospital. Dizendo estar passando por dificuldades e sem condições para comprar remédios, o homem ficava na porta de entrada e muita gente com pena dava o dinheiro. A polícia militar recebeu denúncias e prendeu o falso cadeirante. Aquele indivíduo já era conhecido, né? Nós já tínhamos tido solicitações para abordá-lo, mas quando as equipes iam para lá, ele percebia ao longe e saía correndo. É até irônico. Mas hoje, os policiais estavam ali por perto, foram acionados e conseguiram abordá-lo. Abordaram o mesmo, identificaram-no. É um indivíduo já com passagem pela polícia, foi orientado e foi liberado. Porque naquele momento não haviam pessoas que iriam representar contra o mesmo e que pudessem ter sido lesadas por ele, pela atitude dele dissimulada e fraudulenta. Então, nós conseguimos abordar, identificar o mesmo e orientá-lo. Hoje, o hospital atende cerca de 2.500 pacientes. E o giro de pessoas que circulam em seu interior, entre eles funcionários, passa da casa dos 6 mil. Edmilson Garcia, diretor do hospital, diz que providências estão sendo tomadas, no sentido, é claro, de fazer com que o falso cadeirante fique atrás das grades. Porém, é aquela questão, né? Nunca se enquadra num crime, então é sempre uma contravençãozinha, alguma coisa. Só que hoje, algo mais grave, né? Tentando tirar recursos dos pacientes que já estão nessa situação, né? Tratando, fazendo tratamento. E com isso também acaba tentando ajudar pessoas que necessitam, que não é o caso dele, né? Infelizmente, a degradação humana atinge tal ponto da pessoa, né? Pelos vícios, por tudo, se passar por um farsante. Então, o hospital realmente está juntando imagens, juntando os elementos, para que a polícia, então, tenha elementos para poder realmente ter uma ação mais eficaz nesse caso. O diretor administrativo do Hospital do Câncer, diz que são vários golpes aplicados por pessoas, igual a este falso cadeirante, usando o nome da instituição. A pessoa que ajuda é de bom grado, porque vê a pessoa numa situação dessa, o que ela faz? Mesmo não tendo, ela reparte aquele pouco que ela tem, né? E isso acaba realmente sendo um transtorno para, não só para os pacientes, mas toda a comunidade aqui adjacente, porque são pessoas que, infelizmente, não ajudam em nada. Ele acaba assediando pacientes que estão em tratamento, acaba muitas vezes até interferindo em condutos. Por exemplo, quando chega uma ambulância, ele quer ir lá. Já vimos caso dele passar a mão nas pessoas. Então, isso é uma coisa que acaba realmente dificultando o nosso trabalho aqui de cuidar das pessoas. Então, isso é um transtorno para o nosso trabalho aqui de cuidar das pessoas.